E a pista é em um porta-aviões Meu Deus, eu desaprendi a andar, velho Opa, vai vir notão Vai vir notão E aí, gurizada Pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado E esse é meu canal de Drift Virtual E no vídeo de hoje eu vou trazer mais um campeonato pra vocês E desse aqui, o mais importante de todos, mano Nada mais é do que o Drift Masters European Championship Versão virtual Valendo competir em uma etapa da Drift Masters Que é um dos maiores campeonatos de drift do mundo Com tudo pago Então esse campeonato aqui, com certeza, é o mais disputado de todos São cerca de 120 pilotos Eu treinei bastante Quem me acompanha nas lives, ó, a live aqui embaixo Não se esqueçam de entrar lá e se inscrever lá no canal É, pra vocês acompanharem as lives também E, mano, eu não vou ficar falando muito, não Eu preciso correr Então, hoje é sábado cedo Daqui a pouco eu vou fazer a minha qualificação Então são 120 pilotos concorrendo 32 vagas nas qualificações E daí, à tarde, tem as batalhas com a live oficial e tudo E o meu carro é esse Nissan Silvia aqui Pra quem é novo no canal e não conhece Esse é o mesmo carro que eu estou competindo em outros campeonatos É um Silvia com motor, simulando um motor 2JZ Com um monte de controle de não sei o que, não sei o que, ó Tá bravo E a pista é em um porta-aviões Um porta-aviões, muito louca essa pista Eu vou dar uma pincelada rápida A gente tá com os arquivos do briefing aqui Então, ó, como que a pista funciona? Você larga dali Vem altíssima velocidade Eu estou iniciando nessa linha aqui, ó Eu jogo o carro pra direita Faço um manjizão Quer dizer, eu jogo o carro pra esquerda Faço um manjizão e jogo aqui, ó Dessa linha até mais ou menos o meio ali É onde a gente pode perder velocidade no carro Mais ou menos aqui assim Eu estou acelerando um pouco aqui, assim, ó Diz o mapa lá que é aqui Mas não dá nada não Então, ó, clip point externo Aí tem esse muro aqui que é muito difícil Outro clip point externo ali Aí joga mais pra linha mais fechada A clip point interno aqui Aqui, assim, tem uma transição muito perigosa E você tem que transicionar E já meio que mirar o carro no muro aqui Aqui é um dos maiores perigos da pista Outra zona externa aqui Aí aqui é um ponto que você faz com 90 graus, mano É muito louco esse ponto aqui, assim A gente faz com 90 graus pro carro ir pra lá Aí joga, faz a transição meio que em cima Desse começo dessa zona externa Completa toda a zona externa E vem pra cá terminando a volta aqui Eu não vou mostrar eu treinando Porque já tem no vídeo passado, tá? Então, se você não assistiu o vídeo passado E quiser ver mais como que eu tava treinando com o pessoal Pode voltar lá e fica à vontade Eu já vou entrar agora nas qualificações Bora ver Estou no servidor oficial já Pra minha volta de qualificação Últimos treinos Errei Errei todas, velho, no treino Errei, então eles estão ficando com o segundo Robinho Zero Só para a claridade de vocês E eu vou agora mensagear o Tim Sear Para o informe de vocês Voltar para os piscos sobre isso E então se pudermos apenas ter um drill para a linha E então vamos rolar para o último grupo Vamos lá, minha primeira volta Vamos fazer uma voltinha conservadora Certo, veja a luz Certo, veja a luz Ó, tinha conservadora, velho Conservadora, vamos ver Certo, veja a luz É, 76 Vou ter que louqueçar agora, velho Eu tenho que fazer bonito Não posso vacilar Vamos lá para a segunda volta agora Vou dar uma louqueada mais, né, mano Eu errei bastante coisa Na verdade não vou louquear, mano Eu vou fazer uma volta limpa Preciso só melhorar isso Fazer uma voltinha limpa Já tá louco de bom Tô tão nervoso até, mano Tô de boa, né Watch the light Watch the light Boazinha, boazinha É, uns 80 será? Vamos ver Beleza Beleza minha nota foi opa, vai vir notão vai vir notão ai moleque, tô dentro meu Deus do céu, tô dentro rapaziada do céu, deu bom e não é pouco consegui me qualificar em 23º tô muito feliz mano, eu tava bem desacreditado aí, depois de consecutivas maus resultados na VDC mas aqui na DCGP a conversa foi diferente, eu consegui me qualificar em 23º e pelas minhas contas eu vou enfrentar o Krzysztof Ripina, sei lá como é que fala isso aqui é um polonês que eu já mostrei muito aqui no canal ele já foi vencedor do DCGP diversos outros campeonatos, o cara anda muito bem, então mano eu vou ter que trabalhar, vou ter que trabalhar a minha nota maior ficou naqueles 87 pontos, uma nota muito boa, a nota de corte aqui foi 84 inclusive o nosso amigo aí, o André Krzyzer entrou na risca, ele que tava andando muito mano, eu não vi a volta dele de qualificação ainda depois eu vou dar uma olhadinha mas mano, tô feliz que eu entrei o resto da galera brasileira infelizmente não conseguiu entrar só eu e o Krzyzer mesmo mas tá bom né mano tão meio abaixo aqui, mas tá bom agora é ir pra cima desses gringos aí capacidade a gente tem de andar bem eu não fiquei tão nervoso dessa vez mas é isso aí, então sem mais enrolação agora vamos entrar já na batalha do top 32 contra o Krzyzer Topps Ripina vamos com tudo véi, fazer o que mas nós não queremos ver harsh braking e nós já dissemos na briefing de qualificação que está ficando como isso o que nós vimos que... que... não sei lá, não sei lá 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 então... enquanto tendo uma proximidade incrível Veja as luzes A continuidade generic e vemos o que as luzes E as luzes E a luzes E a luzes E a luzes A luzes Vos, em toda força E a luzes A luzes . Yeah, for me, Machado doing a good job. Smoking wheels all the way up to the first corner. Comes in. Doesn't get as wide as we'd like to be on outer zone one. Maybe just late in outer zone two. Nice there. But watch for Fina in the chase. He gets close. On the transition, he goes on way too much angle for me. And hits the front brake and kind of wind a lot of the angle out of it. Still does a good job of staying in it. Doesn't make a major error, but it was an error all the same. Maybe not the amount of proximity we've got. We wanted to see. Good, good, good! That's it! My God! And then, I don't know what it's going to do. My God! I'm going to get hurt. I'm going to get hurt. We know nothing, we just know what we like to see. Yeah, we are a Super Forbidden Venture team. So, it's B.O. There we have it. It's one more time. So, one more time. Back to Pits, no teleport. We're having new tires. Chris, I have a question. Can I take five minutes rule? Or no? Not right now, no. Because my wheel mount broke during the transition. If not, then I can't run, so... GG, Adriel. Right. Hang on. Hang on. Hang on. Hang on. Watch the light. Aaaaaaaaaaaaaaa... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaaah! Eu vou como muito mais rápido dele. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! A driver está havendo um problema com o seu avião, resete tudo. Aqui estamos, com o Machado, com o Machado, com o Machado, com o Machado. Riffney eu me deixei um pouco na primeira vez e eu espero que não tenha este modo de fazer um pouco de wheels no caminho ele está certo, olha isso, contacto com a wall contacto com Rapina oh e ele puxes Rapina into the wall um erro para Machado 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 faz um erro, ele vai fazer isso ele vai para o dia, ele vai para o dia Rapina, ele vai para o dia ele vai para o dia e ele vai para o dia ele vai para o dia ele vai para o dia ele vai como um regulation popeira e desmarrar as portas do carro. Os juízes não gostam, definitivamente. Ah, velho velho. Ah, esse par ficou bom demais. Aderência. Putz, mano. Que cagado. Nossa, tava bem devagar o carro dele, velho. Vacilei agora, hein? Que erro besta. Vamos lá. Fazer o quê? Mano, lembrando que esse Ripina aí, mano, já foi campeão do DCGP, viu? É muito. Olha que volta linda, velho. So, Ripina, nao, que chasse, Jasper, mas precisa de queijo. Não se muito perto, não se faz muito mais contact. Comem lá, Ripina. Be in, Ripina. Ele quer se ganhar, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Você pode ver, out of that outside zone, é, as volcardo, vai, 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 vai. Que isso vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ele voltou porui para onda frente estar frontal. Eu acho que é um habilidade na frente. Tem certeza! Ele vai, 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 vai. Ele não tem que beber muito clope. Ele não tem as greatest de primeiras. Mas, com uma grande mistakeada para Machado na primeira parte de primeira. Eu acho ele vai dizer, número maisston da estação aqui a estar da fase de esclatura estar do tempo certo. Então, é exatamente o que ele fez. Foi um해도as de clima. E não é uma grande grande parte do 프� turns. Ban Fib Das aliado. Mas,alkir. Rapina provavelmente vai pegar essa, mas não vai ser o que vai ser a peça da vitória. Ah, mas agora eu perdi. Ah, velho. Mas andei. Ah, mano. Andei legal. O mais difícil que a liderança, eu consegui fazer. Uma decisão mais para ir até a top 16 ser decidido. E aí vamos, Rapina, da Polônia, ganha o ganho e avança a sua equipe. Perdi. Atropelei o cara. Deixa eu ver. Os caras estão falando que foi lag, o ping alto. É, rapaziada, deu ruim para nós. Estou gravando agora na hora da edição. O pessoal no chat comentou que foi lag e tal. Talvez a primeira batalha, eu vou até voltar aqui para mostrar para vocês. Talvez a primeira batalha tenha sido prejudicada por causa do lag, mas eu acho que foi, sei lá, detalhe, sabe? Que nessa parte aqui, ó, da primeira batalha, ó. Ó, olha agora como o carro dá esse avanço aqui, ó. Isso aqui é lag, não tem o que fazer, a gente mora longe agora, ó. Ó, eu ainda estou aqui, ó. De repente o carro avança com tudo para cima, vai balançando um monte. Está bem zoado, mas eu acho que não foi, eu acho assim, essa batalha, o empate está muito justo. E nessa aqui, mano, olha a cagada que eu fiz, velho. Eu nem senti na hora, só depois que eu fui ver a cagada. Que foi o que, velho? Quando eu lancei, a parte mais fácil dessa pista era a perseguição. E eu errei na perseguição, ó. Quando eu lancei o carro de lado, ó. Aqui dá para ver, eu entrei dentro do muro, mano. Eu bati no muro. Quando eu bati no muro, meu carro perdeu o ângulo. Ali era o momento que eu estava a 90 graus, normalmente, sem bater no muro. E como eu bati no muro, eu não estava nesses 90 graus. Eu estava muito sem ângulo. E o drift, né, para quem faz, sabe. Quanto menos ângulo, mais velocidade. Eu não consegui colocar o carro no ângulo, ó. Ó, estou muito sem ângulo. E nisso, quando você acelera, o carro avança para frente. Então, essa batida que fez eu bater nele, ó. Eu tentei segurar ainda. Na edição aqui, ó. Estou editando o vídeo agora. Na edição, eu consigo ver que quando eu lancei o carro, ó, lancei e tal. Daí, eu perdi ângulo. Aí, eu fiz certo, que é usar o freio de mão. Quando o carro está sem ângulo, para você frear ele, né, para não bater no líder, freio de mão. Se você usar o freio de pé com pouco ângulo, o carro vai alinhar. Quando está com bastante ângulo, você consegue usar o freio de pé com o pé esquerdo. Acelerador no máximo, o pé esquerdo dosando ali, ó. Aí, eu tentei depois com o pé esquerdo no freio. Não dá de ver aqui, mas eu provavelmente estava usando o pé esquerdo no freio. Aí, o carro perde mais ângulo ainda. Então, esse foi o meu erro. Foi bater no muro. Ó, bati no muro, ó. No que eu bati, já lascou tudo. Então, de qualquer forma, eu fiquei muito feliz, né? Eu fui o melhor brasileiro, né? Porque eu me qualifiquei em 23º. O Kreiser também perdeu no top 32, infelizmente. Mas, de qualquer forma, eu estou muito feliz. Na VDC, já teve duas etapas esse ano. E, as duas etapas, eu nem me qualifiquei. Não consegui. Está muito disputado lá. Então, aqui, eu consegui me qualificar na posição boa dessa. Já fiquei super feliz. Empatar com o hippie, né? É uma honra. Deu um probleminha lá com o volante dele. Mas, ainda bem que o juiz deu ali, né? O tempo para ele consertar. Se não, já aconteceu isso em outros campeonatos, né? De eu ganhar de uma forma que não é uma forma justa na pista. Não é legal isso. Então, fico feliz de qualquer forma. E o vídeo é isso aí, rapaziada. Vamos para a próxima agora. Daqui duas semanas tem a próxima. Então, fiquem ligados nas mídias sociais da DCGP. Na minha também. Então, está tudo aqui embaixo, mano. Na live oficial. Onde eu faço live. O meu Instagram. Vou deixar tudo aqui embaixo. Não esqueça de conferir. E é isso aí. Não se esqueça. Deixar o like. Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau.